Os guardas prisionais voltam à greve ainda neste mês de setembro. Vão parar entre os dias 20 e 23. O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional já entregou este pré-aviso de greve e a paralisação abrange um fim de semana, o que vai trazer vários constrangimentos nas visitas. Sindicato e tutela continuam a não chegar a acordo em questões como avaliação e o congelamento da carreira. De acordo com os números do sindicato, cerca de 2 mil guardas prisionais deviam ter progredido na carreira em janeiro deste ano, apenas com base nos pontos já acumulados. E isso não aconteceu.